Oi, manequim! Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Desculpa o sumiço. Eu estou postando só shorts vídeo, parei de postar vídeo. Não sei se todos sabem o que aconteceu, o porquê eu parei de postar vídeos aqui no canal. Significa que eu vou parar de postar vídeo? Não, não significa. Significa que eu dei uma desmotivada, mas eu quero... Tirar essa palavra de desmotivação da minha vida. Não quero mais isso pra minha vida. Eu quero me motivar. Porque isso aqui, gente, é um sonho que eu estou realizando. Então, ter um canal com 2K pra mim é um sonho, entendeu? Pra mim, isso aqui, pra muita gente pode não ser nada, mas pra mim é muito, entendeu? E vai se tornar muito mais, porque acredito que a gente pode crescer muito mais. Eu só vou contar um pouquinho, rapidinho, o que aconteceu. Então, o meu canal parou de monetizar porque eu mudei de casa, né? E o canal pra monetizar, o meu canal já estava monetizando, né? Monetizando é ganhando dinheiro com os vídeos. Mas você tem um prazo, um prazo aí pra você colocar o PIN, que é um código de 4 dígitos, se eu não me engano. Esse PIN chega no seu endereço. Eu coloquei, quando eu comecei o canal, eu não estava morando aqui nessa casa. Então, eu esqueci de atualizar, lá nas configurações, a minha casa nova. Essa carta deve ter chego lá na casa antiga. E chegou o prazo de eu colocar o PIN e os meus vídeos pararam de ser monetizados. Isso é uma questão de segurança do próprio YouTube, pra saber se realmente você é o criador de conteúdo. Então, isso não é errado. Isso é uma coisa certa. É uma segurança pra gente mesmo, criadores de conteúdo. Então, não tem por que reclamar. Você tem duas opções, né? Ou ficar de birra reclamando, parar o canal e ficar reclamando da vida. A segunda opção é você agradecer e ser muito grato por tudo. E deixar acontecer, gente. Continuar e não desistir. Então, eu já optei por essa segunda parte que eu falei pra vocês de agradecer e continuar, né? Agora, vamos pro de fato, pro que eu vim aqui pra esse vídeo hoje. Que é pra falar de cabelo. Olha o quanto o meu cabelo cresceu, gente. Em um mês, olha que eu tinha raspado o meu cabelo. Eu cortei ele ontem, aqui do lado, ó. E cresceu aqui, um dedo, ó. Aqui são dois centímetros de cabelo. O meu cabelo cresce muito rápido, né? Eu fico impressionado com como ele cresce. Teve aquele corte químico. Pra quem não viu os vídeos anteriores, podem ver os cortes químicos. Aí, sempre quando eu corto, aparecem os fios branquinhos. Aí, hoje, eu vou fazer uma coloração. É uma coloração que eu já fiz aqui no canal. Louro escuro acinzentado 6.1 da Aquaflora com emoção de 20. Gente, eu vou fazer a mistura e vou passar no meu cabelo. Tá vendo como é que ele tá meio amarelado? Tá aqui, tá branco. Tá várias cores. Engraçado, né? Meu cabelo tava praticamente virgem, gente. Porque essa é a cor verdadeira do meu cabelo. E vai pegando sol, né? E olha que engraçado. Eu não passei... Depois que eu raspei, eu fiquei já um mês sem pintar o cabelo. Sem fazer nada no cabelo. A única coisa que eu fiz no meu cabelo foi esse corte aqui. Hoje eu apareci pra vocês. Em cima eu não mexi depois que eu raspei. Então, eu posso dizer que meu cabelo em cima tá virgem, tá, gente? Não tem nem progressiva, nem botox, não tem nada. Nem nada, nada, nada. Então, eu vou pintar, começar a pintar ali hoje. Depois de... Depois daquilo tudo que aconteceu, pra muita gente seria, assim, um pesadelo, né? Ah, não vou mais pintar meu cabelo. Porque eu tive corte químico, gente. Eu tive corte químico. Então, pra muita gente seria um baque. Então, mas o meu canal é disso. É de tintura de cabelo. Então, vou fazer a misturinha aqui e vou passar no meu cabelo. Pra ver como é que vai ficar. Se ele vai mudar... Vamos ver. Tô fazendo aqui a misturinha, gente. Eu tava com muita saudade de vir aqui gravar, né, gente? Não quero sumir. E eu entro no meu canal, eu vejo cada dia o valor do dólar. Ele tá diminuindo. Porque o valor do dólar, ele aparece lá pra 29 dias. Então, é quando eu... Quando eu fui desmonetizado, eu tava com 20 dólares. 20 dólares, né? Então, aí, conforme vai passando o tempo, né? E o meu canal não tá monetizando, esses dólares vão me diminuindo. Mas eles ficam lá. É porque fica numa contagem de 29 dias. Aparece pra mim. Aí, nessa contagem, agora tá aparecendo pra mim 4 dólares. Ou seja, porque mesmo que você estivesse postando vídeo todo dia, desmonetizado, não monetizando, vai contabilizando os dias, vai aparecendo os dias e o dólar tá diminuindo do meu canal. Assim, mas se você botar lá o período inteiro, vai aparecer lá quase 100 dólares que a gente tava alcançando. A gente tava quase alcançando o nosso objetivo aqui do canal. Da gente poder fazer o saque juntos. Da gente poder ir comprar junto as coisas que vocês queriam. E me veio essa bomba. E essa bomba, pra muita gente, muita gente desiste. Ó, ficou igual um patezinho. É essa hora que a gente vai poder usar. Muita gente desiste de criar conteúdo por causa disso, gente. Mas aí eu vou contar um segredo pra vocês. Gente, o meu olho tá diferente porque eu tô com duas lentes, tá? Duas lentes diferentes. Uma verde e outra azul. Tem vários vídeos de lentes de contato aqui no canal. Se você gosta, você vai gostar de assistir. Então, vou falar pra vocês. A felicidade, gente, ela tem que vir primeiro. Em primeiro lugar. Aí o dinheiro é a consequência. Porque muita gente fala assim, Ah, eu só vou ser feliz. Só vou ser feliz se eu tiver dinheiro, se eu estiver ganhando dinheiro. Só vou fazer isso se isso me der dinheiro. Ou seja, a pessoa só vai na ganância do dinheiro. Tá errado porque não vai, não vai dar certo, gente. A pessoa tem que ir com amor. Tem que ir com amor. Se você é feliz fazendo algo, você vai conseguir fazer mesmo sem dinheiro. Porque o dinheiro é a consequência. Entendeu? Óbvio que o dinheiro é bom, tá, gente? A gente precisa de dinheiro pra pagar nossas contas. E é muito bem-vindo. Obviamente, ah, eu não vou largar o meu emprego. Pra fazer vídeos e não ganhar nada. Obviamente não é isso que eu tô falando. É você poder fazer isso aqui e continuar no seu emprego. Entendeu? Não largar o seu emprego. E faz isso aqui. Pelo menos dois vídeos por semana. Se você puder, três. Se você não puder, fazer um vídeo por semana. Nesse caso, eu tô falando com quem gosta de criar conteúdos, né? Porque tem muita gente aqui também que gosta de criar conteúdos. Então, é assim, gente. A vida é assim mesmo. Se a gente deixasse abater por essas coisas, né? Esse é um desafio. A vida é como se fosse um videogame, né? Eu tô lá numa fase ruim. E eu quero passar dessa fase e chegar no... Chegar lá no monstro. No monstro final. Só um momento. Perdi o foco porque o Leandro me chamou. O meu sonho é ser blogueiro, né? Então, tô aqui pra isso. Quero participar do Corrida das Blogueiras. Corrida das Blogueiras 4. Quem sabe, né, gente? Corrida das Blogueiras 4. Mediva Depressão. Ano que vem. Vou fazer um vídeo, hein? Mas pra isso tem que fazer o vídeo, né? Eu não fiz pra esse, pro três. E já tá na final. Devia ter feito. Pra ganhar visibilidade, né, gente? Agora eu vou fazer atrás do cabelo lá no banheiro. Aí depois eu volto. Pronto. Aplicado. Eu vou esperar 30 minutinhos e já volto. E esse é o resultado. Gente, adorei o resultado. O resultado ficou muito legal. Cobriu muitos fios que estavam em desacordo, né? Com o meu próprio cabelo. Meu cabelo, quando cresce, ele fica todo... Parece que eu fiz uma descoloração, mas que na verdade tava natural. Por incrível que pareça. Um pouquinho de branco aqui, um pouquinho claro, mais em cima, raiz mais escura. É o meu cabelo natural. É essa mistura de cores, entendeu? No meu cabelo. Porque o meu cabelo, ele descolore só no sol. Eu entro no sol e meu cabelo descolore. Essa é a única explicação que eu tenho pra isso acontecer. Claro que eu também medo muito a coloração. Mas no caso de o meu cabelo estar virgem, quando ele fica virgem, ele desbota muito fácil também. Tanto que no início do vídeo vocês viram que ele tava virgem, ele era uma cor e agora ele é outra. Esse aqui é o cinza, o louro acinzentado, o louro escuro acinzentado. Uma cor que eu amo. Eu sou muito apaixonado por essa cor. É uma cor que não me abandona, porque é uma cor que combina com o meu tom de pele. É uma cor que combina com a sobrancelha, é uma cor que combina com o estilo que eu gosto de usar, que é preto. Mesmo que se eu fosse usar uma cor azul, um casaco azul, acho que combina, casa com esse tipo de visual. E esse foi o resultado. Eu amei, adorei. Sabe, voltar a colorir o cabelo, voltar a gravar. Está sendo muito bom. Está sendo muito... Assim que chegar a carta aqui na minha casa, que não vai demorar muito, já tá pra chegar, eu vou falar pra vocês que vai chegar e a gente vai colocar aqui esse PIN desse YouTube e a gente vai monetizar novamente. A gente vai fazer a compra dos produtos que vocês... Olha, gente, eu tenho tudo anotado. Eu tenho um aqui no meu celular, um bloco de nota com todas as coisas que vocês falaram pra eu comprar, todas as tintas que vocês falaram pra eu comprar, todos os cremes que vocês falaram pra eu comprar. Eu tenho tudo anotado. Eu só não tenho dinheiro pra comprar, né? Então eu tô esperando o YouTube me pagar pra eu poder realizar o nosso sonho. A gente vai realizar os nossos sonhos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Ative as notificações e comente. Compartilhe pra outras pessoas que gostam de coloração. Um grande beijo, manequins. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri